A Cato, como marca, ela tem um propósito muito grande de mudar a vida das pessoas através do trabalho. E por isso essa identidade tão forte e por isso a gente escolheu o estilo do rap como estilo musical para trabalhar na campanha, porque ele aborda de fato o dia a dia, a realidade, ele traz isso através das letras. E aí como resultado a gente tem então uma música gravada, criada do zero, gravada, produzida para essa campanha. Só que o Felipe, ele chegou com uma abordagem que me fez abraçar a causa, sabe? Tipo, eu me identifico totalmente com o que eu escrevi na letra. Então, tipo, por isso que saiu de uma forma mais natural, né? Uma maneira mais orgânica a música em si. E, cara, eu tô fazendo muitas coisas hoje pela primeira vez, né? Eu tinha comentado com o Felipe. Hoje eu andei pela primeira vez de avião, gravei a primeira vez num estúdio que não fosse minha casa. Tô gravando a primeira vez com a Negra ali. Então, tá sendo uma experiência incrível. Muito show de bola o estúdio, muito legal o workflow que rolou com todo mundo, com a galera da agência, com o Maite, com o Sempre, com a Li. Então, resumo tudo isso com muito fera, foi muito bacana mesmo. O Maite Edouin foi genial, ele é um profissional genial e a gente encontrou nele alguém que conseguiu dar essa voz. Num dos versos em que ele fala, né? Não é papo de topo sobre sobreviver. É exatamente isso. A gente não tá falando de você chegar lá, você vai ser o próximo CEO da sua empresa. Mas o primeiro passo vai ser você conseguir se manter de pé, né? Você conseguir honrar seus compromissos e viabilizar seus sonhos. Eu acho que em todo o processo criativo dessa campanha, a gente esteve muito alinhado com o propósito da Kato, que é esse propósito de mudar a vida das pessoas através do trabalho. Então, a letra da música, ela traz isso muito forte. Por isso que eu gosto que a música também mostra essa dualidade, do respira também. Você tem que, às vezes, dar dois passos pra trás pra dar um impulso, porque você tem que saber equilibrar as coisas, saber descansar a sua mente, porque você não é forte sempre, mas você não pode desfocar, continuar sonhando, que é isso que move as nossas pernas, como diz a música. É total, tem tudo a ver. Tem trabalho que vem de um jeito, assim, inexplicável. A diária de hoje, ela é uma diária bem intensa, são muitas cenas. Primeiro, uma rotina, que é exatamente a rotina que o nosso público faz, né? De acordar muito cedo e chegar muito tarde em casa. E mostrando um pouquinho sobre essa rotina do trabalho, que é uma rotina do corre, né? Bastante corrida, cansativa, mas com uma mensagem muito positiva, muito inspiradora. A gente também quis retratar os outros ambientes, fora também do ambiente corporativo. A gente sabe do transporte, da correria, do dia a dia ali, como é pra chegar, como é pra voltar pra casa. E o filme a gente quis ilustrar muito isso, pra ter essa realidade, trazer essa veridade pro filme. O que a gente quer trazer como mensagem é justamente uma pausa. É um momento pra respirar e pensar nas realizações que virão. Então esse primeiro é um filme que tem uma pegada a mais de clipe musical, um momento aí de a gente fazer uma descompressão, de ter um momento de convidar as pessoas a respirarem, né? Rodamos cenas pra caramba, então foi muito legal. O set teve muita produtividade e a gente conseguiu cumprir um cronograma muito exato e com isso a gente vai ter um material aí que a gente tá esperando. Uma coisa que rolou aqui desse trabalho é que, como é um filme mais realista, a gente procurou usar muito a luz natural. No filme você pode ver pelas imagens, entende? Com o sol, então a gente pegou o dia amanhecendo, a tarde, um pouco do perrengue que as pessoas passam na vida. E a câmera é muito em cima das pessoas, com o fundo desfocado, chamando atenção pra eles. E com muita parceria a gente tá aqui hoje gravando em Campinas, com uma estrutura ainda não utilizada nas campanhas de marketing, com mais de 40 profissionais envolvidos, colocando o cliente como ponto focal da nossa campanha e mostrando pra ele que a gente tá junto nesse corre em busca do próximo passo profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho